Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. E uma notícia positiva para a gente começar bem a sexta-feira. O Hospital Delfina Aziz, hospital de referência no tratamento de pacientes com a Covid-19, teve nesta quinta-feira sua milésima alta. O hospital que chegou a ter 100% dos seus 350 leitos ocupados, nesta quinta-feira registrou essa milésima alta com muita comemoração. Ao todo, 68 mil e 84 pessoas já se recuperaram da Covid-19 aqui no Amazonas. Um dado muito positivo, apesar de que a gente tem percebido também que o número de casos vem oscilando bastante. Tem dias que para mais, tem dias que para menos, mas a gente só reforça para você que agora com as medidas preventivas que precisam ser mais intensificadas devido à reabertura do comércio, já que o movimento nas ruas está muito intenso, a gente lembra que você precisa usar a máscara, usar o álcool em gel, sempre que sair de casa. E eu falo agora sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, que faz nesta sexta-feira sua décima terceira reunião. Serão votados alguns requerimentos e também serão divulgados dados em relação aos contratos da Suzã com o Hospital de Campanha da Newtonins, que há indícios de superfaturamento e outras irregularidades. E eu falo também de um projeto da Câmara dos Deputados em Brasília, que aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei, que vai prever algumas medidas excepcionais mais intensas para agressores de vítimas de violência doméstica. As mulheres que forem vítimas de violência doméstica, inclusive, vão poder solicitar duas cotas do auxílio emergencial. Você vê mais detalhes sobre tudo isso acessando o Portal Norte de Notícias e clicando os links aqui abaixo e lendo a reportagem aqui abaixo também. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.